É Érico Salles, o Playboy do Pai Tá chegando a nova dança que você vai aprender Se liga no GPM e faz o futebol mexer Misturei a guere-guere com o ritmo reggaetão As alfinhas dançando e achando muito Tá chegando a nova dança que você vai aprender Se liga no GPM e faz o futebol mexer Misturei a guere-guere com o ritmo reggaetão As alfinhas dançando e achando muito bom E tá chegando o safadão E gosta brasileiro Chegou Henrique e Juliano Entra aqui e chega primeiro Pode entrar meu irmão Pode entrar namorão Faz o cozinho do pecado Arrastando a multidão E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz Faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz Faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E agora em baixo dançando Agora é que sai Show! Bora balançar E tá chegando o safadão E gosta brasileiro Chegou Henrique e Juliano Ganha quem chega primeiro Ganha quem chega primeiro Onde entra meu irmão Onde entra namorão Faz o cozinho do pecado Levantando a multidão E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E no meio do pai de alguém apaga a luz E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz E faz a dança do avestruz E no meio do pai de alguém apaga a luz A luz do avestruz Puxei uma moda Hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Há de uma semana que eu tô te ligando E você não me atenta e ri Te mandou mensagem e você visualiza Mas não, você não responde e ri Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxei uma moda Que eu tô te ligando E você não me atenta e ri Te mando mensagem e você visualiza E você não responde e ri Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito um você vai Acabar com a minha vida Alô, dono no bar Hoje é uma moda E hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Pra cachaça, pra minha mesa Alô, dono no bar Hoje é uma moda E hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Traz cachaça, pra minha mesa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Nóis é doideira no sentido percurado Doideira, sentido bom, os caras que animam a galera no show Os caras que animam para, os caras que seguram o som Nóis é doideira no sentido percurado Doideira, sentido bom, os caras que lamentam a galera no show Os caras que animam para, os caras que seguram o som Doideira, doideira, rola com loja de diversão a noite inteira Doideira, piração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira, rola com loja de diversão a noite inteira Doideira, piração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, piração, o barulho é esse e o cavaco se faz doeira E a galera chama nó de doideira Piração, o barulho é esse e faz doeira E a galera chama nó de noideira Nóis é doideira no sentido percurado Doideira, sentido bom, os caras que animam a galera no show Os caras que animam para, os caras que seguram o som Nóis é doideira no sentido percurado Doideira, sentido bom, os caras que animam a galera no show Os caras que animam para, os caras que seguram o som Doideira, doideira, rola com loja de diversão a noite inteira Doideira, piração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira, rola com loja de diversão a noite inteira Doideira, piração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão É Erick Saio, o Playboy do chão Opa! Show! Guerreirinha Produções! Vai balançar! E ela é maluca, pira, pira, desce devagar Me faz delirar Isso ela passa para tudo Ciroquinho de bar Na mesa vai bombar Gatinha Desce até o chão Chão Desce até o chão Chão Gatinha Desce até o chão Chão Desce até o chão Pirota noiteira vai E ela é maluca Pirota noiteira Desce devagar Me faz delirar Quando ela passa para tudo Ciroquinho de bar Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Chão Desce até o chão Chão Gatinha Desce até o chão Chão Desce até o chão Chão Bora pirota vai Queremos a força Abraça o parceiro Tiago Tchunata É show É show É amor Bebinho não vá Não vá Por favor É amor Bebinho não vá Não vá Por favor É amor E eu não sei o que fazer Tchunata Tchunata E eu não sei o que fazer Quanto estou longe de você Quanto estou longe de você Você é meu céu Você é meu mar Todo o seu universo É amor Bebinho não vá Não vá Por favor Por favor Como eu te quero Te espero Perreirinha Perreirinha Produções Abira É show Ele que sale O pretorio Por favor Para o seu anúncio Para quem eu te quero E eu não sei o que fazer Perreirinha E eu não sei Que eu não sei o que fazer Perreirinha Tchunata E eu não sei o que fazer Por favor Ou eu não sei o que fazer Por favor Que eu não sei o que fazer E agora não sou mais Você me proembeia tudo, agora estou liberal E bem embaixo dos seus pés, escravo do seu coração Agora que estou com outra, você quer meu coração? Oh não, a vida tudo é passageiro, guardadora para sempre Brinque com seu dinheiro, guardei ele em sua mente Agora tenho outro amor, agora sou feliz assim Você está na solidão, por isso quer voltar pra mim Oh não, oh não, oh não, por isso quer voltar pra mim Oh não, oh não, oh não, por isso quer voltar pra mim Antes eu era bonzinho E agora não sou mais Você me proembeia tudo, agora estou liberal E bem embaixo dos seus pés, escravo do seu coração Agora que estou com outra, você quer meu coração? Oh não, oh não, a vida tudo é passageiro, guardadora para sempre Brinque com seu dinheiro, guardei ele em sua mente Agora tenho outro amor, agora estou feliz assim Você está na solidão, por isso quer voltar pra mim Oh não, oh não, oh não, por isso quer voltar pra mim Oh não, oh não, oh não, por isso quer voltar pra mim Oh não, oh não, oh não, por isso quer voltar pra mim É show! De repente eu sou seu amigo e não sou nada Prefiro ser do nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Vim falar como é que eu vou pegar na sua mão E não pude te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não pude Veja lá e isso um dia você me chamar A conversa que mais chute uma árvore E me conta que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça tão saudade Esqueça, quem está você? Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo É entretença seu amigo e não sou nada Prefiro ser do nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Vim falar como é que eu vou pegar na sua mão E não pude te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não pude Veja lá e isso um dia você me chamar Vai conversar debaixo de uma árvore E me conta que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça tão saudade Esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo Pra você se apaixonar É hora que sai Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Dois pra dançar E a galera gritando bota cerveja Eu tenho um whisky gelado aqui na mesa Traz mais uma geladinha e você vai gostar E é de leito na mão Rola naquele sonzão Eu vim a gatinha com chito pancadão Chito é que sai e você vai gostar E é de leito na mão Rola naquele sonzão Eu vim a gatinha com chito pancadão Chito é que sai e você vai gostar Pode chegar Bola rebola Pode chegar O suco e contagio é que sai e toca É bola rebola Vem no sumingão No sumingue da matita A galera sai do chão É bola rebola Pode chegar O suco e contagio é que sai e toca É bola rebola Vem no sumingão No sumingue da matita Todo mundo tá no chão Eu sou o Pemaceiro Gabriel Alves Quebra braço garoto Chego na mão no meio da mulher a dança Só rola a chuvasca Sem fecha gelada As gatinhas chegando do pra dançar E a galera gritando Bota a cerveja Até no whisky gelado Aqui na mesa Na suco e angela Digo e você vai gostar É de leito na mão Rola naquele sonzão Curtindo o ergue sal Escute do pancadão No santo ergue sal E você vai gostar É de leito na mão Bora naquele sonzão Eu vim é gatinho Não é coche do pancadão No santo ergue sal E você vai gostar Bem pode chegar É bola rebola Pode chegar O suco e contagio é que sai e toca É bola rebola Vem no sumingão No sumingue da matita A galera sai do chão É bola rebola Pode chegar O suco e contagio é que sai e toca É bola rebola Vem no sumingão No sumingue da matita Todo mundo tá no chão É bola rebola É bola rebola Que ir lá, que ir lá Onde você está? Que ir lá, que ir lá Eu vou te buscar Que ir lá, que ir lá Onde você está? Que ir lá, que ir lá Eu vou te buscar Sempre falou pra mim, pra não mais me apaixonar Não pude resistir, até surdi que ir lá Sempre falou pra mim, pra não mais me apaixonar Não pude resistir, até surdi que ir lá Que ir lá, que ir lá, onde você está? Que ir lá, que ir lá, eu vou te buscar Que ir lá, que ir lá, onde você está? Que ir lá, que ir lá, eu vou te buscar Amor, estou aqui, louco pra te amar Sofrendo por ti, vem logo me buscar Amor, estou aqui, louco pra te amar Sofrendo por ti, vem logo me buscar Que ir lá, que ir lá, onde você está? Que ir lá, que ir lá, eu vou te buscar Que ir lá, que ir lá, onde você está? Que ir lá, que ir lá, eu vou te buscar Que ir lá, que ir lá, eu vou te buscar Que ir lá, que ir lá, eu vou te buscar Paixão demais Sempre falou pra mim, pra não mais me apaixonar Não pude resistir, até surdi que ir lá Sempre falou pra mim, pra não mais me apaixonar Não pude resistir, até surdi que ir lá Que ir lá, que ir lá, onde você está? Que ir lá, que ir lá, eu vou te buscar Que ir lá, que ir lá, eu vou te buscar Amor, estou aqui, louco pra te amar Sofrendo por ti, vem logo me buscar Amor, estou aqui, louco pra te amar Sofrendo por ti, vem logo me buscar Que ir lá, que ir lá, onde você está? Que ir lá, que ir lá, eu vou te buscar Oh, paixão Eric Insani É show Oh, paixão Oh, paixão O que ir lá, que ir lá, que ir lá, que ir lá E aí É show